Quando eu descobri a minha reação, na hora que eu descobri, eu fiz assim, ó... Ah, que massa! Menino! Bom dia! Oi, oi, oi! O sol já nasceu lá na fazendinha! Olha a cara do sono das pessoas! E aí? E aí? Gente, é hoje! É hoje! Será que é? Menino ou menina? Deixa aí o seu palpite! Oi! Não, é menino ou menina? Vamos lá! A única guardiã desses segredos foi o João! Nossa, que... Olha, graças a Deus, eu vou contar hoje, porque... Meu Deus, não tô se aguentando! Vai! A mãe... Menino ou menina? Eu não sei! Não, você tem que falar! Não sei, gente! Menina! Menina! Eu não sei! Às vezes eu acho que é menina por ter parecido com a Maria! Só que, quando eu tava grávida da Maria, eu achava que era menino! Então, não tenho opinião! Não, mas vai! Você vai ter que dar um palpite! Vai, já! Às vezes eu acho que é menina por ser parecido com a Maria! Eu não sei! A gestação! Tá, as duas acham que é menina! Ó, dois votos menina! E o Dino também acha que é menina! Acho que é menina! 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 Três pontos para a menina! Menino! Opa! Um a três! Três a um! E aí, Helena? Menina ou menino? Menino! A Helena tá voltando ainda! Ela acabou de acordar, né? Olha só! Ainda tá em Nárnia! Vai! Menino! Então, dou... Três... Então, vai! Eu sei! Ninguém sabe! Mas eu... Ah, eu ia perguntar aí pra você! Eu não posso dar meu palpite! Na hora que eu vi, assim, eu não posso falar a minha reação! Mas depois que eu vou... Depois que der o resultado, eu vou falar! Eu tô com uma coisa nervosa e enjoada aqui! Não! Aí, escuta só! Depois que eu... Né? Depois que tudo passar, eu posso falar a minha reação! Mas agora eu não posso, né? Expressar a reação nenhuma! Mas é isso! Eu... Eu parei sono das pessoas! Nossa, eu tô tudo mentindo! Gente, eu achava que era menino! Como é que é? Antes de você saber, você achava que era menino! E agora eu não posso achar nada! Não posso nem rir, nem chorar! Tá todo mundo assim! Pergunta e fica esperando pra ver o que eu faço! É que o bebê tá escondido! O bebê tá escondido? Na barriga! Mas eu sei! Eu tava aqui de bumbum! Como é que é, Marielice? Eu nasci de bumbum! Ah! E será que esse neném aí vai nascer de bumbum? Ou não? Eu já contei pra ele a nascer de bumbum! Ela já contou! Você já contou? Então fala assim, olha, faz favor de virar... Né? Né? Ela falou que crianças bagunceiras nascem de bumbum! Né? E realmente! Ou podem dar o mal verdadeiro! É, no caso! É, no caso! Tudo pode acontecer! Fala aí, Gabriel! Menina ou menino? Qual carro? Carro, carro! Menina ou menino? Não tem muita opinião, não! Vai ser um carro! É um carro! E o Júlio? Vai! Menina ou menino? Tá 3 a 2 pra menina! Eu nunca errei! Eu nunca errei! A Laura, a Helena, o Gabriel e a Maria Alice! E agora eu acho que é... Amiguinho pro Gabriel, né? Menino! Menino? É, mãe! Bom... Menino ou menino? Menino! Menino? Menino! Então tá... Não, tá... Tá... Tá mais! Isso! Tá... Não, tá mais! Tá 4 a 3 pra menino agora! Ah, é! E você acha que é menino ou menina, Gabriel? Olha aqui pra mamãe! Menino ou menina? Aô! Menino! Ah, carinha dele! Não! Ou sim! Qual você quer? Carro, carro! Carro, carro! É um menino, então! É, ele disse que é menino! Carro, 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 né? Carro, carro, carro! Nossa! Pera aí! Deixa eu filmar! Espera aí! Olha que maravilhoso! Não! Deixa... Desce ele também, que ele tá maravilhoso! Dá a mão das amigas, das irmãs! Dá a mão pra irmã e pra prima! Dá a mão! Ó! X! Que lindos que vocês estão! Olha, meu Deus do céu! Que linda! Hoje que a gente vai saber, será que a equipe vai aumentar pro lado das meninas ou dos meninos? Menino! 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 Eu não posso dizer! E aí? Quem tá pronto? E aí, Lau? E aí, Lau? Tá na cadeira ainda? Cadeira, olha aí! Ah, chique! A Laura é a irmã mais velha! E aí, Maria? Pronta? Sim! Partiu? Sim! Dá tchau! Dá tchau, então! Tchau! Olha só! Chega! Quem vai comer dessa carninha gostosa? Eu! Quem vai comer? É costela, gente! Olha que delícia! Vamos lá! Vamos! E olha o que tem depois ainda! Tem o quê? Tem o quê? Infladas! Tem o menorzinho! Eu? Não, filha! Já tinha, eu acho! Não é menorzinho! É aquele com a bola de sorvete! Ai, que legal pro Gabriel! E olha só que legal aqui, ó! Tem um monte de balancinhas! E conta aqui! Quem vai tomar sorvete depois aqui? Eu! Hã? Só tem que tomar cuidado pra não cair com sorvete, né, Maria? Agora nós estamos aqui! Vamos perguntar! Será que o time das meninas vai aumentar? Ou será que é o time dos meninos? Ó, se for gêmeos duplo... Não, não é gêmeos! Imagina! Imagina gêmeos! Não! Você acha que é o quê, Arthur? Menino, né? Menino! Você acha que é o quê? Menino! Ou você acha que é o quê, Elga? Eu tô em dúvida! Até vindo, eu tô em dúvida! Não, Elga! Fala! Menino ou menina? Menino! Eu acho que é menino! Ixi! A torcida pra menino tá grande! O pai acha que é o quê? Menina! Menina! Gente, tá... Quatro apostas pra menina! A Maria Alice acha que é menina, o Castilho, a Andressa e o pai! O resto acha que é menino e eu não posso falar! Por favor! O Gabriel precisa de uma companhia pequenininha! Olá! Acharam uma mega balança! Gabriel! Olha lá o Gabriel! Olha, cuidado da balança! E aí, tem um trem! Tem um trenzinho de fazer passeio, amor! Tem um trenzinho de fazer passeio? Olha o trem! O trenzinho já tá no passeio! Aham! Cuidado, Lau! Olha que legal! Olha que legal, gente! Que aqui tem várias balanças grandes e tem os infláveis lá! Olha! Hoje tem dois infláveis gigantes, Júlio! Morreu do coração aí, Arthur? Nossa, sim! Olha lá! Tá vendo? Os dois são bem maiores, Júlio! Tá vendo? Dá a chave do carro que chegou o momento! O que eu busco lá? Dá aí, eu busco! O Gabriel tá... Olha o Gabriel! Não, ele não vai entrar! Olha onde que ele tá querendo ir! Vem, vem aqui! Vem cá! Você quer ir aonde? Conte pra mamãe! Aonde você quer ir? Olha lá! Vamos! Vem! Vamos! Ele não quer ir comigo, ele quer ir com o Júlio! Ele nomeia a pessoa! É aquela pessoa que eu quero! Hã? Aonde você vai? Conte aqui pro pessoal! Correga! Correga! Vamos! Vamos! Aonde você vai, Gabriel? Conte! Aonde você vai? Hã? A gente tem que achar um lugar agora pra montar as coisas aqui e o balão, enfim! Agora a vez da Helena! Vai lá, Lelê! Vai lá! Agora a Helena! Olha a Maria! Você já tá pronta, Maria! A Maria tá toda, toda! E aí, Maria? E aí, Maria? Tá chegando o momento! E aí, a Tressa? Agora eu tô ansiosa! Um pouquinho! Agora sim! Achamos o local perfeito? Acho que sim! Vai ser aqui! Aham! Vai ser aqui, ó! Muito bom! Muito lindo aqui! Vai ser aqui! Pronto! Como é que é, Castilho? E essas cores, gente, que eu não vejo? Estão neutras! Estão neutras! Estão neutras! Um, dois, três e... Já! Pula! Boa! Olha lá a bola! Lá vem a bola! Ai, meu Deus! Olha lá, Júlio! Momento de tensão! Olha lá! Que balança! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá, Júlio! Não dá pra ver o que é, não? Não! Não dá! Não dá pra ver nada! Agora vai ser o desempate! Desempate! E aí? Será que o desempate? Será que o desempate vai pra que lado? Olha! O fogo! Menino, menina! Menino! 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 Menino, ela tá furtando um pouquinho, não tem tudo mesmo! E como é que funciona esse balão aí? Como é que funciona? Tem que furar, ué! Ah, eu bloqueava o balão, mas a linha tá pela cor, não veio o que é, não? Pela cor? Vou pegar uma besta aqui! Louie, Helena! Chegou o momento! É menina! Nossa! O Castilho tá tremendo ali já! E aí, Castilho? Não, tá escrito Nossa Doce Espera! Ah, que bonitinho! É menina! Maria Alice! Maria Alice! Não, deixa eu filmar, porque vai que... Não vai, não vai nada! Fica amarrado! Olha lá, o Júlio já tá atrasado! A gente pode passar. Pode. Põe mais no meio, põe no... Nossa Doce Surpresa! Ah, que bonitinho! É o doce doce do mesmo! Nosso doce surpreso! É o doce do mesmo! E aí, gente? Menina ou menina? Menina ou menina? Menina! Ah, pera, pera! Não, primeiro a gente coloca assim, ó... Pro lado de cá, o time dos meninos! O time dos meninos! Dos meninos! Pra cá! E o time das meninas! Menina! 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 Olha aqui, olha aqui! Menina! 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 O Gabriel tá gostando da ideia! Vai! É agora... É o que que é, Gabriel? Menina ou menina? Menina ou menina? É agora a bola Vamos lá É agora O vovô tentando influenciar o Gabriel A que for menina Menino Dois Um Menino 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 Eu já sabia Eu já sabia E aí, Júlio, e aí Acertei todos Acertei todos Eu também Eu também Acertei todos Eu já sabia Olha aqui Olha aqui E eu falei assim, Júlio, vamos procurar umas hortêcias azul Porque vai ficar Eu é roupinha real oficial Da Maria Lisa já teve que entrar menino Eu tinha nome pra menino E nasceu uma menina Amigo do Gabriel Amigo do Gabriel Agora tem que voltar de Brasília Tem que voltar de Brasília Não, não Tá muito frio Eu não volto Não, tem que voltar O Gabriel precisa de um priminho pra brincar ali A porta de Brasília Deixa eu falar Agora eu posso falar Lembra que eu disse assim Quando eu descobri A minha reação Na hora que eu descobri Eu disse assim Ah, que merda É um menino Eu não podia contar pra mim Quando eu descobri que era menino Olha, cara Muito diferente Na hora que eu li lá Menino E no exame Não veio assim Sexo masculino Veio menino Aí eu Ah, que bonitinho Olha que legal É um amido Quem vê close Não vê corre Todo mundo que é convidado Tem que ajudar Cara, a gente pôs a toalha Justamente Mas não aconteceu isso Mas o vento fez Olha isso, gente Olha aí Caiu Mas nós estamos limpando Agora Vai dar certo Vai ficar lindo Já tá lindo Tá azul É, bunda azul É, bunda azul Que diferente Eu não sei limpar pipinho Não é, mãe É menina, é menina Uuuuuh Pera, Castilho Gira, gira Vai, castilho Vai, castilho Aê, que lindos Menino 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 Uhuuu E aí Depoimento Pai e mãe de menino Surpresa mesmo Não é, filha E aí, Maria Alice Vocês ganhamos um príncipe É um príncipe, Maria É É Gabriel vai ficar só na casa Agora o Gabriel tem um amigo Agora o Gabriel tem um amigo Vai virar de carro Agora é cuidar da gestação É É É brincado Agora tem que crescer Agora tem que crescer bastante Vocês brincarem de carro, carro Carro, carro e boneca Juntos Vão ser amigos Dá tchau Tchau Ó o time dos meninos Aqui, ó E olha lá Segue lá, ó O time invicto É as únicas Meninas Meninas E o Gabriel Ganhou um amigo Filho Você vai com as meninas No encorrega No cué Ele vai no cué Vamos no cué 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 Vamos lá O irmão vai também, filha A mana A mana A mana A mana está corrida Ele vai no cué Dá a mão para a mana E venha Dá a mão para a mana Opa Pula, pula Pula, pula Tá legal aí, filho Você vai no cué Você quer ir no escorrega, hein, Gabriel? Quer? Quer Ui, cuidado Vai, Helena Um Dois Três E Já Olha Olha os escorregas Olha os escorregas Ui, tá Onde que apareceu Os esporregos Vou lá, Laurinha Lá Espera, hein Um Dois E Já Ui Que legal Soltou a Júlia Vai lá, vai lá, Júlia Corre, corre, corre Estamos Estamos em um só Tchau, tchau Meu Deus! Ai não, obrigado. Preciso recuperar a mão. Mais uma, mais uma. 3, 2, 1, já! Que legal! Como é que é, Maria? Já fez meleca aí? Olha lá, teve sorvete. Que delícia de revelação. Casa Andressa, Andressa, mostra o seu braço. Cadê? Ela tá virando Smurf. Já tô azul. E o Júlio tá com a cara, vem cá amor. Ô Júlio, vem cá amor, vem cá. Maria, Maria, agora tem que jogar. Tá virando, como é que é? Avatar? Olha lá, olha lá quem vem lá. Quem vem lá? Ele quer a bola. Ah, ele quer a bola. Maria, vem cá. E fica brabo, bichinhos. Olha lá, vai começar a competição. Olha lá. Olha o tipo do meu pai, Júlio. Pô, você é meio burro também, né? Olha lá, só o que falta ele acertar. Só o que falta. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha só. Olha lá. Olha aqui, Neto. Olha lá, olha só, olha que legal. Vai, Gabriel. A bolinha, meu amor. Você viu? Ai, pai. Ah, acertou. Vou, 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 vou. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Vai lá, Gabriel. Vai lá ver o vovô. Agora o primo. Vai lá. Eu vou, vou de primeira, hein? Primeira? Ai, Jesus. Eita. Putz, grilo. É no máximo seis, hein? Seis? Seis. De primeira. De primeira. Nem chegou na metade. Eu vou pro outro lado, vai. Vai. Nem chegou. Olha. Jessica, vai cair direto? Não. Ah! Ah! Oh! 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 Ah! 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 Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Vem, amor! E olha lá o Gabriel. Olha lá quem tá jogando. Quem tá jogando? Quem tá jogando? Ih! Vai, Gabriel! Vai, meu príncipe! Olha lá! Corre, corre, corre! Acertou! Eita! Ai, que legal essa, Júlio! Ela sai aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, amor! Aí! Olha lá os guerreiros. Pista 18. A última pista. E a Elga tá lá secando. Ah! 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 Segura! 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 Eu tava filmando! Eu tava filmando! Eu tava filmando! Tô filmando! A nossa desagradável do momento. Vai! Deixa eu ver. Ah! Tá todo mundo secando! Uh! Uh! Aqui tem torcida a favor e contra a Elga. Contra! Isso mesmo! Isso mesmo! Vai lá, mãe! Quarta! 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 Vai! Vai, Elga! Vai, Elga! Uh! 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 Neto, que sorte! Eu tava filmando bem na hora, ó! Pra dizer que pra não ser que mais do que é impossível! Exatamente! Uh! Que isso, meu Deus! Agora é a última! Não! É então! Isso é pra ninguém duvidar que ela é... É pro pessoal duvidar que a Elga fez vários! Neto! De uma vez só! Uh! Eu tô aqui vibrando, mas no caso eu tô em último! Neto, Neto! Eu tô aqui vibrando, mas no caso eu tô em último! Mas é aquele negócio, tem que fazer festa! É agora! É agora! Vai, Arthur! Vai! Filma! Uh! Olha lá! Atenção, hein! Vai que eu acerto! Sei estacada! Vai lá! Os últimos serão os primeiros! Vai lá, 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 lá! Uh! Não arrasa, hein! Não foi tão feio! Não foi tão feio! Não foi tão feio! É só ajustar! É só bater reto! Tia Jéssica! Tia Jéssica! Tia Jéssica! Tia Jéssica! Ô, mas não ajudou também agora, hein! Foi o vento! Foi o vento! É o vento! É o vento! O vento! Foi o vento! Tia Jéssica! Tia Jéssica! Tia Jéssica! Tia Jéssica! Ih! Lá nos matos! Lá nos matos! Fala de mim agora! Tia Jéssica! Olha! Arrasou! Esse cara acertou! Arrasou! Tia Jéssica! Tia Jéssica! Tia Jéssica! Tia Jéssica! Olha lá! Tia Jéssica! Caraca! o Zoom que dá no teu vídeo! Cara bateu aqui ó! Agora sim na última! Agora vai Se não passar Eu vou deletar esse vídeo Ah, não pode? Pô, é minha tacada linda Não, eu vou até registrar Ah, não foi 6 tacadas, não acertei nenhuma